Fala galera, meu nome é Caio Oliveira e tá começando mais um Caio sem roteiro. Roda a vinheta. Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala galera! Então é isso galera, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Tô postando esse vídeo hoje, não é o dia do Caio sem roteiro, né? Mas se você acompanha a página da gente no Facebook, você sabe o que aconteceu. E eu não vou mais explicar aqui. É o seguinte, a chafudaria mal começou. A temporada nova, a temporada 2013 mal começou. O Chafofo mal foi inaugurado. Falar a verdade, ainda não foi inaugurado. A gente vai fazer uma festança grande aí com muito churrasco, muito cerveja, muita mulher e muita bagunça. Ainda vai ser inaugurado, a gente não inaugurou ainda, mas já tá rolando muita bagunça lá. Já tá rolando muita gravação. Tem muita coisa que a gente já gravou que não foi pro ar. Então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que que tá rolando quase todos os dias no Chafofo. Lembrando que a gente tá dormindo quase sempre lá, que é pra poder atender a demanda aí das empresas grandes que estão contratando o Chafofo para fazer os trabalhos. Porque a gente já fez muito trabalho já, mal começou. Já tem muita coisa, já tem muita coisa a fazer. Então, o celular tocou agora, né? A moça aí vai ligar. O estúdio tá pronto. Olha aí, vamos dar só um... Chegue comigo, chegue comigo Aqui vamos dar um 360 no estúdio, vai Olha, olha Olha, olha, olha Olha a iluminação de cima Olha Olha a iluminação de cima Olha Tira só pra ganhar dinheiro, putz Tira a foto de cima Então é isso, estou muito feliz Todos nós estamos felizes porque o estúdio não está pronto Chafoco Pra quem não conhece, o nome é Chafoco Que é chafurdaria com... Chafoco Chafudaria com... Fofo Que é fofo, exatamente Então tá pronto, eu estou muito feliz Olha aqui, olha A gente tem uma mesa pra reunião ali, olha só Que mesa gigante E quem não podia faltar nessa festa, quem era? Chafurdinho É intropulido dos hélicos como o cara que tem a menor blusa Da chafudaria do planeta Terra Planeta Terra Olha que coisa linda Mais cheia de graça É essa menina que vem com o vapa Mas... Olha só, olha só Temos agora que é um banheiro para cagar, né? Agora, o rapaz Por exemplo, o cara está aqui gravando Aí, puta, tive vontade de cagar Acompanha comigo Tive que entrei no banheiro Olha só Mas... Ei, diabo é isso Shrek cagou aqui, viu? Shrek cagou aqui Tá vendo? Quisa cagar... Olha que coisa mais fria Mãe, cheia de... Vai, 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 vai O que é isso? Vai, vai, vai O que é isso? Vamos ver o que é isso Vai, vai, vai Olha só, olha só Vai, vai, vai Vai, 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 vai... Vai, 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 vai... Ai, Cláudia! Ai, Cláudia! Agora tô... Federico Cláudia! Oi, Cláudia! Cláudia! Oi, Cláudia! Cláudia! Dá bem que esse rapaz sabe fazer Marcenária, né? Agora... É... Vai, vai! Faz o vídeo, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Eu estou aqui com um cara chamado... Quer isso dar uma noita? Vai, galera! Tem um parceiro aqui que está bem pertinho de mim, o Boa Gela e tal... E aí? É... Paz? Paz! E outra pessoa que está muito concentrada hoje nessa noite, nessa madrugada... Meu amigo Cláudia Oliveira... É... Não quer falar... Não quer falar... Não quer... Não quer expressar... Fala aí, fala aí... Você expressa aí um pouquinho... Infelizmente... Não saiu tão criticamente... Entendeu? Entendeu? Entendi... Empregador... Você... Empreendedor... Você... Empresário... Quando você for contratar... Segura aqui, Rami... Para mim... Só para fazer um desabafo... Quando você for contratar... Seu empregado... Se for contratar... A pessoa que vai cuidar do seu negócio... Olhe bem... Certo? Porque às vezes você... Comete o que eu cometi... De contratar pessoas... Que vem... Vamos fazer... É só um exemplo... É só um exemplo... Que vem aqui para o local de trabalho... Fumar uma maconhazinha... Que vem para o local de trabalho... Para comer a sua mulher... Tá? Que vem... Espera aí... Opa... Que vem para o seu local de trabalho... Fica filmando... Olha o chefe... Fala aí... Fica falando... Que vem para o local de trabalho... Para fumar um crackzinho... Tá ligado? Não... Que eu sou saudável... Eu fumo crack... Espera aí... Que eu estou falando... Não... Pode... Posso? Vai... Termina... Pronto? Caibo... Vai... Du... Boardão! É! É. Que vem? Que vem agora? É. Quem é agora? Tem que vem aqui? Se inscreva no canal. 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 E aí! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois do Réveillon ainda sobrou um tempinho pra tirar o estresse, pra jogar. Em meio a essas gravações, em meio a essas noites de sono que a gente tá perdendo pra gravar esses vídeos. Ainda rola um tempinho pra se divertir um pouquinho. Música... Pois é, lá no chá fofo, eu já falei pra você que a gente tá dormindo quase todo dia. Aí você pergunta, o que é que vocês comem, como é que vocês se alimentam e tal. Basicamente é com a boca que a gente come, mas a gente foi fazer compras agora, nessa última gravação que a gente fez. A gente passou três dias lá gravando. E a gente foi fazer algumas compras. As pessoas é Moacir, é Moacir, é Anderson, Leonan, Javi, é só um rapaz que não come, certo? Tem que avisar o que é de comer e o que não é, certo? Tem uma mesa lá de madeira que eu tô comendo que Andy Mo coma, porque ele é fome eterna. É o contrato de fome vitalício. Ele nunca não tá com fome. É impressionante. Então a gente foi fazer compras lá no supermercado e vê aí como é que é fazer compras com essa galera. Hoje é noite de gravação, corrida, na Chafudaria a gente tá fazendo compras aí, ó. A gente tá comprando aqui um torpecentes. Agrícola. A gente tá comprando aqui um torpecentes. A gente tá comprando aqui um torpecentes. Pois é, viu, né? É pra bancar essa galera, meu filho, tem que ser uma vaca pra cada almoço. Né? E você que é vaca aí em casa, se quiser se con... Né? Se quiser... Não, tipo... E a gente fez uma sessão de fotos lá no Chafudaria também. Essas fotos que vocês estão vendo aí na fanpage, no canal, né? Você viu que a gente virou parceiro agora. A gente teve que tirar algumas fotos pra fazer mídia, pra fazer divulgações. Fotos pra colocar em sites. Enfim, a gente fez uma sessão de fotos lá no Chafudaria. E olha como é que é o clima de uma sessão de fotos. Se você é um modelo, se você já tirou foto em alguma empresa grande, você vai desconhecer o que a gente fez aí. Olha como é que é o clima pra tirar foto na Chafudaria. Quem? O que é o clima de uma sessão? Aqui, olha o clima de um dos dois... O que é o clima de uma sessão? Bem sério. Eu estou indo diária, tá? Ah, eu estou indo diária mesmo. Ah, é mesmo. Ah, é mesmo. Eu não vou falar de identificar, então. Vem sério? Já era, né? Já se identificou. Já era. Ok. Agora vem bem com a cabeça ali, ó. Não, é bem aqui, né? É isso aí. Foi mal, foi mal. Fica lá, você é mais afiminha, né? Pronto, então fica aqui. Fica aí, moçinha, peraí. Não, 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 não. Aí, Cacá aqui, Fabioli, peraí. Não, a gente põe aqui, ó. Não, 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 Miguel. É, tu aqui assim, tu aqui assim. Foi mal, foi mal, Miguel. Só desses celulares, graças. Não, não trabalha nas caixas, tem que ser daqui, ó. Faz calento, sabe? Vocês nos deixam ir mais. Como vai? Ai! É complicado, é complicado. E lembrando que se você é de Aracatia, de Fortaleza, de alguma região vizinha, se você quiser tirar foto para aniversário de 15 anos, tirar fotos, fazer um book. Fotos em geral, a gente também faz fotos, tá? A gente faz fotos, a gente não é um dinheirinho, né? Então é só entrar em contato com o nosso e-mail que a gente entra em contato contigo de novo. Falaram que eu estava na pior. Comendo pão, café, duas qualidades de manteiga, eu vou para torrar o ovo, outro para botar no pão, queijo cheddar, couro da Alcione, café, para quem não contribui com a despesa da casa, banana, banana para tirar a cana, açúcar, mascaro, 14,80 quilos, jaleão, uma pessoa que me arraca mesmo no café desse jeito, olha aí, olha aí, não, isso aí é coisa de rir, galera, não tem não. Nescau, leite betânia, e dois tipos de faca, uma para cortar e outra para passar no pão, na manteiga. Se você está na pior, porra, o que é estar bem, hein? casa de pobre é assim, casa de pobre, eles colocam adesivo, olha, olha, adesivo de minibol, que já está deconstruçado, adesivo de brasil, Vanessa Foleado, pós-ligeirinho, olha, Adriana, a gente canoa, Adriana das antenas, doido, olha aí, casa de pobre, bota, imã, que aniversário de quinzinha de lembrancinha que ganha, bota aqui, casa de pobre, olha aí, olha aqui a receita, bolo de laranja, uma laranja, três ovos, uma xícara de óleo, duas xícara de açúcar, e um, é o que aqui? Olha aí, um Rosastofigandork, que dica, essa letra aqui, que esse médico aqui, olha aí, olha aqui, o pobre é tão, é tão empolgado com o ano novo, que a gente está em, hoje é 23 de dezembro, 25, 25 dias de Natal, e já está o calendário em janeiro, olha aí, olha aí, Olha aí, tem muita gente tomar café, e agora eu estou gravando esse vídeo aqui em Fortaleza, acabei de, cheguei ontem em Fortaleza, e antes de vir eu saindo, eu estava em Canoa, e vi para cá, e vi o nascer do sol lindo, você que nunca foi para Canoa, vá, porque Canoa, é isso que eu vou mostrar. Acordar um dia desse, é lindo, é mágico, aí você vê um dia desse lindo, aí olha isso aqui, olha aí, não, acabou, olha o contraste, beleza da natureza, desgraça do demônio, Fala galera, fala galera, fala galera, fala galera, Então é isso, esse foi o Caio Sem Roteiro de hoje, então fica ligado, que domingo agora tem vídeo, e se você assistiu esse vídeo, aperta aqui em gostei, você já sabe todo o processo, mas não custa nada falar, adiciona esse vídeo aos favoritos, e compartilha, se você quiser compartilhar, diretamente do post oficial, tem aqui na descrição, compartilhe diretamente do post oficial, você vai estar ajudando muito a gente, beleza? A gente perguntando se vai ser toda sexta-feira que vai ter vídeo, não é como eu já falei, toda sexta-feira que vai ter vídeo, quando tiver vídeo na sexta-feira, por exemplo, se for hoje é terça, se vai ter vídeo na sexta, a gente avisa lá na fanpage, galera, sexta-feira agora vai ter vídeo, então, se você quiser saber tudo, essas perguntas básicas, que todo dia alguém faz pra gente, vai pra fanpage, é lá que é o lugar que você fala, pra saber tudo sobre chafudaria, essa aqui é a fanpage, e se você assistiu esse vídeo, você vai lá na fanpage, escreve, sou inscrito na chafudaria, e não me arrependo, que é só pra fortalecer, essa imagem chafudaria, você e você chafudaria, então, escreve aqui, sou inscrito na chafudaria, e não me arrependo, que é pra gente saber que você assistiu esse vídeo, é isso, até mais, e... e tchau, valeu! E aí